Aí nós estamos no aprendizado de azer, a cravo para os outros, a cravo aí aprendendo com a fotinha, e isso, ela vai nos ensinar a tocar o danado do saxofone, a cravo, nela os outros, e tal. Aca com os outros, Maria Cotinha, vamos aqui diretamente de la zona total, fazendo aí estas brincadeiras para os sitios de Facebook, que está aí não fazendo de vivo, mas sim, está fazendo uma cópia para os outros também, aqui de la zona total. Jô e Maria Cotinha, aprendendo lo saxofone, não é mesmo Cotinha? É sim, diretamente da zona total. Que porra é essa? Joga, desliga, agora, pega esse telefone, eu já te falei sobre isso, nós estamos ao vivo, nós estamos ao vivo. Eu falei do início que essa porcaria não tem preste para nada, ele vai me atrapalhar na programação, vai me tirar a concentração, não vai. Essa praga é assim, mestre. A gente fala antes do acontecimento, mestre. Conserta isso para ver se dá jeito, aqui para ver se a gente ganha um qualquer. Isso não adianta aí essa Maria Cotinha, tentando agora saltar o seu desabafo, está vendo o saxofone para vocês? Aí, diretamente da zona total, uma demonstração legal para vocês, da zona total. Aí, uma entrevista legal com todos vocês. Você toca muito esse instrumento na cabeça dos outros, rapaz. Eu não sei tocar, mas um dia eu vou aprender a trocar essa praga. Tocar na sua cabeça. Eu vou sentar, não sei. Você toca, você entrou na escola, danado. Lá em Valadares, essa praga ia para a escola, mestre. Eu estudei lá na escola do Abilo Pato. Estudou na escola do Abilo Pato. Lá no esgoto. É, mestre, é verdade. Aí, nós foi aí para ele aprender, para poder me ensinar. É igual a minha aninha. Ela não aprendeste nada. E eu estou aqui tentando aí demonstrar a vocês que nós vamos aprender aqui. Ela força. Ó, mira. Ela força. Mostra, mostra, ensina, ensina, Gui, que eu quero mirar. É de mim, ó, me madrinha, me madrina como praticado, senhora Anaê, que eu nunca sei tocar nada, minha madrinha, senhora Anaê, aves, me saindo, a senhora Anaê, aves. Sopre o negócio aí, moço. Mas eu tô soprando essa praga, não tá sagando. Mas eu tô soprando, moço, mira. Isso tem que funcionar um dia com nós outros. You have to blow, man. Tô soprando, não sale nada, mira com os outros, vamos praticar. Preto hein, senhor Jobber. Blow, deixa eu blow, tchau. Oh. O dia de um aprendo, aprenderam no saxofone, a garro Maria Cotinha, diretamente do estúdio de la zona total. Aqui na transmissão, é isto para os outros. Um dia eu aprendo e hago para os outros. Para a primeira lição, não está ruim. A catenga, a catenga, a catenga puta e puga solteira. A catenga rapata o maninho, o olho mais que não me engana. Bamblé, faz mulher virar homem, homem virar mulher. Passa contra passa. Na cabaça. Mulher nova. Faz homem virar... Mulher nova. Pei da fogo. E mulher velha, pei da fumaça. Isso é palavra de Maria Cotinha para vocês. Aqui dos estúdios com essas apresentações aí. E um desagradecimento ao vivo Aí a todos vocês Um thank you very much My neighbor And I'm sorry everyone To me disturb you guys Right all in the morning I try to do the best I can To try to make you I don't know the time For me that's money Oh Maria Oh Maria Cotinha Isso fala mais do que Maritaca Isso é assim Lá vai, lá vai Lá vai A boca não é grande assim A sua boca é grandona assim Isso é assim Para vocês aí Não tem rei Aí nós vamos aí Mestre macaco Mestre caveira Mestre caveira não dá nada É o Santana né É nosso mestre Você tá vivo ainda Santana Nós estamos aqui fazendo aí Essa dedicação aí Mestre macaco Santana não morre nem com reza braba A oração que tem poder Faz mulher larga marido E faz moça se perder Aqui nós estamos mestre Aqui Mestre Aqui foi meu mestre Eu tô falando de mestre Porque foi meu mestre de capoeira Tá aí Perdeu a senhora Sua esposa É com muito orgulho Mestre Aí se todo puder colaborar aí Galera Com o mestre macaco Dê uma contribuição Que tá passando aí Filho pai de cinco filhos Acabou de perder sua esposa Aí na cidade de Eleville Aqueles que tiver ouvindo esse vídeo Poder colaborar Ter o peso na consciência Sabendo que a sua esposa Deixou pra trás cinco filhos Que é uma linda jornada Pra ele Pra aqui e pra frente Pra poder Terminar de educar teus filhos Sua esposa Acabou de falecer Como é que é o nome dela Ô Maria Cotinha Da nossa amiga Que nós fomos lá Despedir dela Mrs. G. Marie Mrs. G. Marie My lord bless you Whatever you are right now Because I went to your house I shake your hand And you pass I was gonna go back To do the show With your husband That's my master But Now you're gone Daddy Maria My lord bless you Whatever you are You pass You're no longer With yours anymore But my lord Gonna bless you Whatever you are Whatever you are In your family In your parents In your kids My lord Jesus Christ Blessing you Whatever you are You are no longer With yours anymore I was gonna do the show With your husband Because he is my master On capoeira I respect him I went to your house I shake your hand I hug you I could not tell you What's gonna happen But I already know Sorry about that My lord bless you You're no longer With yours anymore Next Saturday That's your funeral Hey guys Anyone over there Master Macaco Lost his wife She's passed She's no longer With us anymore She's died He's need help With all the jobs He's gonna go through He's father Five kids He's need your help Out there He's was my master He's was my master Back 40 years ago He was my teacher And now I know He's need help He's was teaching me Capoeira And I know capoeira Now nicely I know how to do The back flip Nicely I know how to do The ass dobrado Nicely I know how to do The macaquim Nicely Thank you to my master Thank you to him Master Macaco My friend Arival And everyone out there Was teaching me Thank you to you guys out there Thank you to everyone out there Alô? Alô? Aqui com vocês Nós fazendo essas brincadeiras Aqui mostrando a vocês O que nós aprendemos Para fazer para vocês Essa ligação Foi só para cortar a concentração É simplesmente isso Aqui O diabo quando vem Ele manda o rabo Secretário É Aqui Ele só vem para destruir E tirar Ele só Olha galera O diabo só vem para matar Roubar e destruir E tirar o ser do sério Esse amigo aqui Passou pela mão dele É Mas hoje E graças a Deus Está aí um homem de Deus Da paz Amigo Espero eu não fazer o que já fez Na vida Que tem realmente Regenerado a sua vida Restituído a sua vida Que Deus faz aos poucos As pragas Vem para a gente A gente vai purificando De um jeito Vai modificando o outro Vai tentando Consertar do outro E se não consertar Vai no sapateiro O sapateiro Da chinelada Vai no 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 Correia O cara corta você No couro Também E está varada nele Esse aqui Entra na vara Esse aqui Entra na vara Eu toco Eu toco Você que toca Você que toca Você gosta Vamos aprender Para Vocês Aí galera Porque a vida Nossa É passageira Hoje estamos aqui Amanhã Não sabemos Porque não nos pertence Sim a Deus Transmitimos para vocês Mestre Macaco Muito obrigado Por me dar essa oportunidade De vir aqui No meu programa Pedir para a comunidade Se unir Para ver se a comunidade Cria para você Aí mestre Macaco Com muita honra Muito orgulho De poder tentar Fazer isso por você Espero que um dos seus Aí Através da minha Inspiração Aqui em meu programa Comove algum grupo Local Da sua comunidade De Eleville Estado de Nova York Algum novaiorquino Que tenha peso Na consciência Esse pobre amigo meu Infeliz Injustiçado Recriminado Pelo trabalho Aí o hotel Botou para fora Maltratou Discriminou Esse meu mestre Magoou Sua esposa Não conseguiu Ver sua vitória Meu mestre Porque estava Na esperança Dessa indenização Desse hotel Maldito Que te mal Defamou Ao senhor Agora viúvo Weedle Of five kids Eu não sei Se algum advogado Out there Escute o que eu estou dizendo That's true story Go after to Mestre Macaco Um dia mestre Se for nessa vida Se não for Eu virei aqui Tocar Se eu aprender Porque isso eu nunca vou aprender A fazer Atrapalhe Se dá porrada nos outros Igual o senhor me ensinou A me defender Eu sei Mas negócio de trocar Tocar Meter a boca nos bicos Aí É só com esse macaco Mesmo Aqui do meu lado Esta macaquinha Do que do meu lado Bota a boca E bota o bico A boca E muitos bicos Essa danada Se molhar o bico Aí que bota a boca Melhor Eu estou de bico seco Eu estou de bico seco Está de castigo Mestre É Porque aqui nós viemos Fazer um trabalho Depois do trabalho Aí se relaxa Os libres É Isso aí Porque Eduardo leva Eduardo busca mestre macaco E ele leva Eduardo leva você Nos hospitais Nas clínicas Não é em qualquer lugar Porque ele não vai te levar Para o inferno não Ele vai te levar Para o inferno Para o inferno Não é ir também não Qualquer lugar é para o inferno Vai Essa boca é maldita Você não leva para a Califórnia Essa boca é maldita Aqui ó Aqui ó Ele tem que sentar ali Tocar é um job rapaz Você tem que blow É um blow job Então você faz Vem fazer um blow job Aqui ó Vou aprender A tocar para vocês Aqui Diretamente dos estúdios Tudo alegria O nosso mestre Mestre da música O mestre Arim Mendes Estará Fazendo a sua apresentação Lá nos estúdios Lá nos notáveis Com outros aqueles Outros tocadores O tocador 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 O tocador Que bebê Aqui com vocês Tudo alegria Thank you so much E tenha um bom dia Amém God bless America God bless Brazil God bless you God bless you Agora que você Lembrou dele E ele não falou O Duarte Você não vai fazer um showzinho Tipo assim né Não vai fazer um showzinho Para mim não Você acabou fazendo E agora Só vai até Não vai fazer um showzinho Não vai fazer um showzinho